Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História do Direito do professor Silvano Barcelos. Nesta videoaula trabalharemos o módulo 4, a Civilização Grega. Esta é uma aula destinada aos alunos do curso de Direito da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Chega a hora de estudar um pouco, vamos nessa? Considerada como cultura-mãe de todo o Ocidente, a civilização grega nos deixou como legado avanços extraordinários como o conceito de cidadania, de filosofia, geometria, teatro, entre tantos outros. Formada na Península Balcânica em 2 mil anos antes de Cristo, ela encontrou seu declínio no século 2 antes de Cristo com a invasão de seu território pelos romanos. Dividida pela historiografia em diversos períodos, o período pré-omérico, que corresponde aos séculos 20 até 12 antes de Cristo, coincide com a própria formação do povo grego, que se deu pela miscigenação dos Pelágios, que eram povos autóctones que viviam naquela região, com os povos Aqueus, Jônios e Eólios. Com a invasão dos Dórios no final deste período, ou seja, no século 12 antes de Cristo, povos altamente militarizados, a população grega foi obrigada a refugiar-se nos campos, provocando o retrocesso da cultura grega. Esse episódio é denominado por historiadores em todo o mundo como primeira diáspora grega. Foi no período homérico, entre os séculos 12 e 7 antes de Cristo, que os gregos formaram comunidades rurais denominadas de genos. Essas comunidades se deu por conta da fuga dos gregos devido à invasão dos povos romanos. Os genos eram administrados pelo paterfamilis. O paterfamilis acumulava os cargos de chefe militar, político e religioso. No final deste período, tendo em vista o aumento progressivo da população e a estagnação da produção agrícola, isso produziu como reflexo uma crise dos gênos, devido ao desabastecimento. Foi no período arcaico, entre o século 7 e 6 antes de Cristo, que surgiram as famosas polis, que eram cidades-estados. Com o desenvolvimento do comércio, os gregos se viram obrigados a expandir seu comércio pelo mar Mediterrâneo em busca de novas colônias, constituindo assim o que os historiadores denominam de segunda diáspora grega. Com a expansão grega através do mar Mediterrâneo, houve um confronto direto com os interesses dos persas, que também lutavam por sua expansão comercial no mar Mediterrâneo. Isso acabou tendo como consequência as guerras médicas, com batalhas notáveis, como a batalha de Termópilas, a batalha de Salamina, batalha de Plateia e também a batalha de Maratona. Foi em função da constante ameaça dos persas que levou à necessidade da criação da Liga de Delos, uma união militar entre as cidades-estados gregas para enfrentar a ameaça externa, ou seja, a ameaça dos povos persas. A Liga de Delos foi comandada pela cidade-estado de Atenas, o que levou a um posterior conflito é o que veremos a seguir. Atenas, que comandava a Liga de Delos, passou a se apropriar de todos os recursos que eram fornecidos, recursos materiais que eram fornecidos pelas outras cidades-estados gregas e consolidou desta forma o seu imperialismo ateniense sobre toda a região. Bom, o imperialismo de Atenas provocou um conflito interno na Grécia entre Esparta e Atenas. Isso acabou tendo como consequência a guerra do Peloponeso com a vitória de Esparta em 404 a.C. O período helenístico, por sua vez, situado entre os séculos IV e II a.C., foi marcado pelo domínio dos macedônios sobre toda a Grécia, que se encontrava fragilizada com uma guerra interna, a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Favorecidos por este enfraquecimento interno, a Macedônia conseguiu consolidar a sua dominação sobre o território greco. Após o assassinato de Felipe II, rei da Macedônia, seu filho Alexandre assume o trono e impõe o seu domínio sobre toda a Grécia. E também ele ampliou as suas conquistas, ocupando territórios do Egito, da Mesopotâmia e da Pérsia. Bom, Alexandre era um apaixonado pela cultura grega e fez de tudo para preservá-la. Ele foi responsável, inclusive, pela difusão da cultura grega nos territórios conquistados do Egito, da Mesopotâmia e também da Pérsia. O conceito de helenismo consistiu na fusão da cultura grega com a Macedônia. Uma das grandes características culturais e filosóficas da Grécia Antiga era o antropocentrismo, ou seja, uma ordem de pensamento filosófica que tem o homem como centro de referência para se pensar sobre todos os aspectos da vida. Os gregos foram, assim, os primeiros a abandonar as explicações religiosas a respeito da humanidade. É o que nós denominamos de teocentrismo. Teocentrismo, você tem aí Deus como referência do pensamento. Os gregos abandonaram essa ordem de pensamento, tendo a divindade como centro de referência e passaram a adotar o antropocentrismo que tem o homem como referência do pensamento. Então, após a antiguidade, os gregos passaram a compreender que o homem era o centro do universo. É bom, esse racionalismo grego, ele foi recuperado no renascimento italiano, isso ocorrido mais ou menos no século XIV, onde intelectuais, cientistas e outros pensadores passaram a deixar de lado também o teocentrismo para adotar o antropocentrismo e o racionalismo grego. Daí o nome de renascimento, renascimento italiano. No caso, a Itália foi precursora desse movimento que se expandiu por toda a Europa. Foi no contexto do racionalismo grego, do antropocentrismo grego, que surge a Paideia. A Paideia era um método educacional que formava os cidadãos gregos nos eixos sociopolíticos e também culturais. Bom, para além da busca por conhecimento, a Paideia direcionava o cidadão grego para que pudesse interferir de forma mais contundente, de forma mais racional na vida política das polis gregas, das cidades-estados da Grécia. A civilização grega, principalmente na sua forma ateniense, fundamentava-se, de acordo com o conceito de Paideia, nos ideais de liberdade, racionalismo, glorificação do corpo e do espírito, e de grande respeito pela dignidade e mente do indivíduo. É um antropocentrismo em sua plenitude. Interessante compreender que, sobre a legislação na Grécia Antiga, ela surgiu com a finalidade de apaziguar as tensões sociais na cidade-estado de Atenas. Isso foi no século VII a.C., quando surgiram os primeiros legisladores, ou seja, os primeiros homens a redigirem leis na Grécia Antiga. E o primeiro deles foi Drácon, ele escreveu o primeiro conjunto de leis em 621 a.C. Ele ficou famoso até hoje pela severidade de suas leis. Tanto que, mesmo nos dias atuais, a palavra draconiano, no ordenamento jurídico, significa severo e duro código de leis atribuídas a Drácon, o que é excessivamente rigoroso ou drástico, visto em outra perspectiva. Bom, a severidade das leis draconianas pode ser compreendida por ser Drácon um eupátrida. Então, ele conservava todo o sentimento de sua casta, uma casta privilegiada, e também era instruído no direito religioso, que, como sabemos na antiguidade, era bastante severo. O direito antigo, reproduzido por Drácon, era ditado por uma religião implacável, que via em todo erro uma ofensa à própria divindade, e em toda ofensa à divindade um crime odioso. Portanto, assim, quase todos os crimes eram passíveis de pena de morte. Por outro lado, em 594 a.C., Solon foi indicado o novo legislador. Ele tinha vantagem de ser aristocrata de nascimento e comerciante de profissão. E foi como comerciante que Solon pensava, e foi exatamente desta maneira que ele legislou, que ele criou as suas leis. Uma das grandes conquistas, um dos grandes avanços propostos na legislação de Solon foi o conceito de eunomia, ou seja, a igualdade de todos perante a lei. Bom, a eunomia está presente em, basicamente, todos os artigos que ele escreveu. Então, ele acaba, assim, com a distinção entre as classes sociais principais da Grécia Antiga. Então, ele acaba com a distinção entre eupátridas e não-eupátridas. Solon criou esse conjunto de leis para atender reivindicações das camadas populares, assim como da elite aristocrática, a ideia da eunomia. Nessa legislação, podemos apontar quatro grandes conquistas. Sendo a primeira, a abolição da escravidão por dívida, que ainda prevalecia até então, naquela época, obviamente. A regulamentação da lei de herança, a criação de padrão monetário e de um sistema de pesos e medidas. Uma novidade na época. Tendo em vista que cada comerciante utilizava um sistema de peso diferente, o que produzia injustiças na área econômica, na área comercial, na cidade de Atenas. Bom, assim chegamos ao fim de mais este módulo de História do Direito. Eu espero que tenham gostado e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus